Momento de Reflexão Olá meu amigo, minha amiga, eu quero trazer para você uma reflexão nesta hora e perguntar, você é uma pessoa esquecida? Tem facilidade de se esquecer? Saiba que esta é uma das estratégias que o nosso inimigo usa para nos roubar. Entenda que o esquecimento gera ingratidão. Olha o que a palavra do Senhor diz, escute povo meu, somente o Senhor é o Deus, portanto amem o Senhor vosso Deus de todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Guardem sempre no coração as leis que lhes ensino. Não deixem de ensiná-la aos seus filhos, repitam estas leis em casa, fora de casa, quando se deitarem e quando levantarem. Amem, amarrem essas leis nos braços e na testa, para não se esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas e das casas e nos seus portões. Entenda querido que Deus é sábio, e Ele sabe do que nós somos feitos na nossa estrutura. Então querido, veja bem, Ele manda que nós não viemos a nos esquecer da lei do Senhor, dos mandamentos. E este é um princípio que nós precisamos observar. Entenda como eu disse, o esquecimento promove a ingratidão. Isso é algo triste, destrói os relacionamentos, acaba com a família, destrói a vida da pessoa num todo. Então eu quero desafiar você a responder para você, você é uma pessoa esquecida, você esquece coisas importantes. Então querido, entenda que uma pesquisa mostra que somente 5% da população escreve as suas metas, os seus sonhos, os seus objetivos, motivos de agradecimento, de gratidão, suas qualidades. E eu desafio você a fazer isso nesses dias. Escreva as suas metas, os seus sonhos. Entenda que 5% escrevem. E desses 5%, 95% alcançam as suas metas, alcançam os seus objetivos por isso. Eu quero desafiá-lo a escrever as suas metas, os seus objetivos, a colocar isso que esteja sempre vivo no seu coração. Entenda, amado, que a fé é você saber o que você quer. Muitas pessoas confundem fé com um desejo, com a vontade, não tem nada a ver. A fé é algo que fervilha dele em você, que ferve, que borbulha, que move, que incende, inflama o seu coração. Quem tem sonhos é diferente. Entenda, amado, o diabo faz com que nós venhamos a esquecer os nossos sonhos, a esquecer as nossas metas, a deixar de lado os nossos projetos e os nossos objetivos. E esse é um grande desafio. Então Deus está dizendo, ele escreve nos umbrais, nas portas e nas janelas. Eu estive ali em Israel e eu vi ali em todas as portas, tem a lei, tem a promessa. Então o judeu não esquece da promessa que Deus tem na vida dele e nós nos esquecemos. Primeiro, esquecemos quem somos. Esquecemos as promessas que nós temos e esquecemos o que Deus já fez. Por isso é que a palavra diz, olha, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É ele quem perdoa as suas iniquidades e cura todas as suas enfermidades. Renova as suas forças de modo que você sobe como águia. Então, querido, quando eu me lembro do que Deus fez, do que Deus já realizou na minha vida, das promessas que ele tem em mim e para mim. Então isso me leva a extrair forças de onde não temos. Isso nos leva a um entusiasmo, a tirar aquela energia extra em momentos de dificuldades. Então, querido, eu quero desafiar você a se lembrar, a escrever as suas metas, escrever os seus objetivos. Eu passei uma experiência como essa, uma alergia, durante oito anos eu orei e não aconteceu nada. Eu pedi a Deus, o Senhor me cura e tal, aquela coisa e nada. Então, de repente, eu escrevi no volante do meu carro. Eu não aceito essa alergia, eu não aceito esse mal, eu sou vitorioso, eu sou vencedor. Irmãos, em dois meses eu vi o milagre acontecendo. Porque eu não me esqueci, aquilo ficou gravado na minha mente. Entenda tudo o que você ouve muitas vezes, você começa a acreditar. Então, querido, eu desafio você. Tenha escrito aquilo que Deus fez, aquilo que você quer, aquilo que você espera na sua vida. Que Deus possa te abençoar de uma maneira poderosa. Que esta seja uma semana muito especial na sua vida. Que o Espírito de Deus possa te encher, trazendo à tua memória aquilo que dá esperança. Um beijão no teu coração. Que Deus te abençoe. E até a próxima semana, se o Senhor assim nos permitir. Muito obrigado, Deus te abençoe. Pastor José Costa Júnior, escritor, conferencista e presidente da Igreja Batista Vida Nova. Autor dos livros Forjados para a Excelência, Protegendo suas emoções, segredos do coração e superando seus limites. Informações, 62-3261-0991 ou acesse. www.ministériovidanova.org Momento de reflexão